Tá ok? Só pra contrariar, tá? É brincadeira Tá não? Deixa eu contar aqui se tá faltando alguém Alguém se escondeu Pra gente seguir viajando De repente você pode estar querendo me culpar Tá junto? A visão em cima da hora É aquela coisa Quando a gente fica aqui Fica alguém pra avisar Porque na hora de chegar a gente já tá pronto A gente não dorme pronto Aí de repente o pessoal fala Pô não, aí é culpa do motorista Mas não, tá gente É que aí, chegou aqui A avisaram em cima da bola Tá bom motorista Dá maravilhoso Só uma desculpa de ataque É assim que é isso daqui ó É com o celular 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 Não tenho nada Deixar aí É com o celular Sim E aí E aí E aí E aí E aí E aí